Bom, mais um vídeo aqui, a gente vai falar aqui sobre o Roblox, que comprou outra empresa, o Roblox comprou mais uma empresa aí. Basicamente, eu quero que só que você se inscreva no canal, deixa o like nesse vídeo se você ainda não for inscrito. Lembrando que eu tenho um grupo do Discord e a gente dá aqui notícias de Robrocolis, a gente faz um monte de coisa aqui, né? A gente faz notícia, atualização, a gente também joga alguns jogos aqui do Robroco, então vamos nessa, né? Basicamente, a gente faz tudo aqui no Roblox, mas vamos nessa, porque o Roblox comprou mais uma empresa aí. E essa empresa aí é grande até, é bastante conhecida aí também, tranquilo? E ela também é rival direta do Discord. E o Roblox comprou e a gente vai tentar descobrir aí qual que é o objetivo do Roblox com essa compra, obviamente, né? Mas vamos nessa, então vamos lá, vamos falando aqui mais um pouco. A compra que o Roblox fez foi da empresa Guild, tranquilo? Ela é uma rival da Discord, o objetivo dela basicamente é juntar pessoas numa comunidade só, obviamente, né? E padrãozinho, padrãozinho, tudo que o Discord faz aí, e a gente já sabe o que acontece, né? O Roblox fez a compra dela, foi anunciado oficialmente no site da Roblox e também é anunciado por algumas páginas no Twitter que dão notícias de Roblox, né? Bom, basicamente a gente já sabe o que acontece aqui, parará, pererê pão duro. O Roblox comprou mais uma empresa, pra quem não sabe, o Roblox adquiriu algumas outras empresas durante esse tempo, entenderam? Fez a compra de empresas pra melhorar a face e fazer roupas 3D. O Roblox já fez, se eu não me engano, acho que esse é o ano que o Roblox mais adquiriu empresas pro jogo em si. Mas vamos nessa aqui, continuando. E tal, o Roblox fez a compra e eu vou mostrar aqui pra vocês agora. Tá aí na tela, vamos nessa. Aqui, essa aqui, há uma screenshot de como é o programa, ó. Ele é basicamente igualzinho ao Discord, ele é igualzinho ao Discord. Tem aqui os grupos do lado, tem aqui os chats e aqui a tela principal com o nome das pessoas. É igualzinho ao Discord, é igualzinho. E a gente tem aqui também os detalhes da notícia, ó. É uma plataforma global que reúne milhões de pessoas por meio de uma experiência compartilhada. Anunciou hoje a aquisição da Guild Inc., uma empresa privada focada na construção, uma plataforma pra conectar com a comunidade de jogos. A equipe da Guild tem uma paixão clara por empoderar as comunidades. E tal, 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 ele tem uma ótima equipe. Aí, sobre o Roblox, ele vai falar aqui. A missão do Roblox é uma plataforma de co-experiência humana que permite experiências compartilhadas. E tal, 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 ele vai falando por aqui. E eles vão dando aqui uns detalhezinhos. Vão falando desde o lançamento da Guild, construir uma plataforma poderosa pra conectar a comunidade de jogos. Incluindo ferramentas e recursos como bate-papo por voz e camadas, bate-papo por vídeo, calendários integrados, ferramentas de agendamento e muito mais. Em março de 2021, a empresa lançou sua API de bots para simplificar o desenvolvimento de bots. Permitindo que usuários com pouca ou nenhuma experiência de programação tenham bots facilmente. Ou seja, basicamente o Roblox também teve essa... Pegou, tipo, a ideia porque o Roblox em si, ele também tem essa mesma ideia. Pessoas com pouca ou baixa experiência não possam criar seus jogos na comunidade. Então, o Roblox curtiu basicamente, acho que a ideia da Guild, né? Que cria bots facilmente, etc. E agora eu fico me perguntando por que o Roblox decidiu adquirir a Guild em si, né? Não sei se vai fazer parte do chat de voz, né? Porque como mencionou ali, tem bate-papo por voz. Agora a gente não sabe se vai ser parte pro bate-papo de voz. Sei lá, dá pra implementar o sistema da Guild no Roblox. Talvez possa ser isso, a gente não sabe, né? A gente não tem a mínima ideia do que possa acontecer. Mas é uma probabilidade aí alta de se acontecer. Provavelmente pode ser pra um chat de voz. Ou o Roblox só adquiriu mesmo pra tentar bater de frente com a Discord, né? A Discord que é o que a gente costuma usar aí. Eu tenho um grupo no Discord até aparecendo na tela aí. É um rival direto da Discord que aí o Roblox adquiriu. Hoje em 2017, se eu não me engano, o Discord surgiu um pouco. Um tempo depois, não faço ideia agora. Mas a gente agora não sabe o que vai acontecer, né? Eu acho que é importante o Roblox adquirir algumas empresas, como ele tá fazendo esse ano. Não lembro se em outros anos ele adquiriu a mesma quantidade de empresas que ele tá fazendo agora. Mas é importante o Roblox ficar adquirindo empresas. Principalmente porque isso daí aumenta também a visão do Roblox e aumenta também a capacidade do Roblox pra desenvolver coisas pra dentro do jogo. Então isso é importante pra melhorar as experiências dentro do Roblox. Então, o que a gente pode tirar de conclusão aqui? O Roblox fez a adquirição? Bom, a gente tem duas probabilidades. Ou vai bater de frente com a Discord, né? Que é a plataforma lá, etc. Que vai ser rival direta. Ou o Roblox quer só implementar o sistema de chat de voz pra dentro do jogo. Então, a gente tem essas probabilidades aí. A gente não sabe o que vai acontecer. Mas eu espero que seja benéfico aí pro nosso queridão Roblox, né? Vamos nessa aqui. É isso. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Até o final. Valeu, até mais. E tchau, falou, foi. E aí